O rapaz com o problema aqui do chifre, o problema aqui, o que ele apontou, a gente levantou, mostrou. Vamos levantar a questão. Levantar o chifre. Vamos levantar a questão. Fala, Brólio. O cara tem 22 anos, entendeu? Tem 22 anos. Isso começa a dar muito cedo. Tem bezerro que já tem isso mais novo ainda do que 22 anos. Nem é quando os outros já tá levantando. Eu já conheci bezerrinho. Bezerrinho, né? Bezerrinho, novinho, novinho. Nem desmamou, já tá com o chifre. Já tava, já tinha o chifre na tese. Coitado, bicho. É, então, tem uns assim que já saem quase que da madre. Isso. Já são paridos chifrutos. Já sai chifrutos. É uma questão, às vezes, questões genéticas. Genéticas. Olha, eu também conheço gente que sofre de chifre genético. Gifre congênito. Já é a quinta geração que o pessoal carrega isso. Putz, caiu. Diretor. Vai passando. É um DNA chifroso. É um DNA, cara. É, vamos lá. Eu tenho 22 anos, nasci na igreja batista, mas eu me converti em 2012 ao evangelho legítimo, sendo visto como uma ovelha negra e desviado pela igreja. Desculpa, qual era a origem que ele falou? Ele nasceu num berço batista. Batista. Tá? Aí ele conheceu o evangelho e se desviou da igreja. Da igreja. É, que é uma coisa que acontece normalmente. É, especialmente na adolescência. É, ele é uma ovelha negra. O cara cresce na obrigação de ir. Aham. Quando faz 14, 15, aí começa assim, ah, pai, mãe, não sei o que, babá, babá. Aham. Aí não vai. Aí o pai desconfia que o cara fumou um cigarro. Tomou a caixada. O que bebeu uma cerveja e comeu uma menina, ele tá desviado. Acabou pra ele. Se algum crente da igreja descobrir, nu, aí ele tá afastado da comunhão. É um desviado. E todos os irmãozinhos que se dedicam à masturbação, odiá-lo a um porque ele já não se masturba, ele pega. Aí ele se torna um pecador pior ainda. Exatamente. Tá pegando. Eu sou um pecador, pastor, porque eu me masturbo, mas eu também quero lhe dizer, pela misericórdia de Deus, eu não pego ninguém. O pecado é menor. É, é. É desse tamanho. Aí se desvia e tal, depois de um tempo, e aí o cara chega e diz assim, poxa, eu já peguei muita gente. Dá uma olhada. Já tem um repertório. Já tem um coldre. Já tem um repertório. Já risquei. Tem um repertório pepecoso pra narrar. Exatamente. Aí já tem, já sou biógrafo vaginal. Meu Deus. Já posso pensar em casar. Aí nessa hora ele tá tão angustiado, algumas coisas não tão dando errado, ele pega, aceita um convite pra ir pra igreja e fica. Aí volta. Ah. Aí ele chama isso de minha conversão. Minha conversão. Mas não tem nada a ver com o evangelho. Tem a ver com estar, sair, estar, sair. Ir e voltar. É. Aderir a um movimento, a um tempo e ser coerente com o fluxo do movimento ou não estar frequentando o movimento, ainda que o cara não tenha violado muito as leis e as regras do movimento, mas não está frequentando, já está desviado. Mesmo que ele esteja fazendo tudo que o movimento manda. Porque o que caracteriza o teu engajamento não é o teu comportamento, é a tua frequência no movimento, nas horas marcadas. Porque sem frequência ao movimento, Deus não tem poder na tua vida. Olha isso. Pois então, Caio. É. Aí, eu fui considerado uma ovelha negra e desviado pela igreja, me serviu como uma injeção de ânimo pra assistir aos seus vídeos, que descobri recentemente onde você apresenta o evangelho puro e legítimo. Em 2012, eu comecei a namorar uma menina da igreja, também, da igreja também. E em questão de alguns meses, eu descobri que ela estava me traindo. A menina, né? É. Mesmo assim, eu a amava demais pra terminar. Puxa vida. Com o tempo, ela criou o hábito. Olha só. O Gabiru já está aqui sacudindo a cabeça, que ele não consegue entender esse negócio de um cara amar tanto, tanto uma mulher que o trai. Que ele diz, meu Deus, é uma pena que ela me traia. Eu não vou conseguir alugar nenhum. Exatamente. Trai, meu amor, mas não me deixa. Exatamente. Dá pra ele, mas não me despreza. Eu te amo demais pra te comer sozinho. Eu posso entender. Como aquele cara que chegou aqui... É melhor dividir o filé com os amigos e comer bofe sozinho, né? Comer bofe sozinho. Mas é como aquele cara que chegou aqui pra nós e disse exatamente isso aqui do Papo de Graça. Ah, ah. Que ele não disse que era... Amava demais pra comer sozinho. O que ele disse foi... Eu amo demais pra não entender que ele também queira comê-la. Você não... Com certeza, com certeza. Ela é tão fantástica que o pessoal quer. Eu entendo. Eu entendo. Até a mulher que chegou aqui, lembra? É congregação. A mulher que queria deixar o cara e aí dava e dizia pra ele, ele dizia, meu amor, eu compreendo. Eu fico assim, de queixo caído de quatro, então todo homem vai ficar. Eu compreendo. Você é gostosa. Você é demais. E a mulher não conseguia largar o cara. Ela botava um batalhão. Com sentimento tão grande que ela não consegue. Dava pro irmão mais novo dele. Ixi. Que tava ainda indo pro exército. Aí disse, meu irmão, coitado, não tinha meio de te resistir mesmo. Porque você é uma maravilha, minha mulher. Você é demais, cara. Eu entendo todo homem que não te resiste. Aí pronto. Quando o negócio fica assim... E tu ouve isso, né? Aqui, ó. Na conversa sua particular, tem muito isso. Não tem? No presencial? No presencial. No presencial, isso é... O cara sabe. E topa. O cara sabe. Só não me deixa, por favor. Isso. E a mulher fala contigo, por favor, me tira dessa, pastor. Porque ele não me deixa. É. Esse é o famoso corno, lambe o prato. Lambe o prato. O pessoal come tudo e deixa ele, vai lá e lambe o prato. Lambe, gostoso. E diz, não sobrou nada pra mim, mas só o cheirinho dela me emociona. Só esse final de molho. Já tá bom. Já que a minha mulher não me abraça, você que é o amante, me dá um cheirinho. Ele passa o pão, assim, ó. O cara tá tão longe da mulher que pede um abraço do amante. Ele quer sentir a mulher através do outro. Do outro, é. Exatamente. Ele fala pro Mr. Músculo já, me presta esse bastão. Não, por favor. Me presta esse bastão. O pior é aquele que diz, bota isso em mim, porque ela gosta tanto e eu quero ver se é bom. Meu Deus do céu. Acontece. Você já ouviu isso, cara? Nós já ouvimos aqui. Nós já ouvimos aqui. Meu Deus do céu. Nós já ouvimos aqui. E eu já ouvi muitas vezes falar aqui. Aonde chegamos? A que ponto eu chego? É, a que ponto? É na ponta. É. É na ponta da vara que nós chegamos. O pessoal acostuma. Vamos lá, Bruno. Mesmo assim, olha, tem uma frase aqui. Que é linda. Lapidar. Eu amo essa frase dele. Qual é? Por ele. Mesmo assim, eu amava demais pra terminar. Essa aqui é outra pérola. É. Aí ele vai, vírgula. Olha a pérola. Com o tempo, ela criou o hábito de me trair. Ah! Parece uma narrativa do Nelson Rodrigues. Isso é demais. É perfeito. Isso é Dilma. Isso é literatura carioca da década de 40, exímia. É, Caio. Rodriguiano. É. Quando então, em 2014, ele ficou dois anos segurando com esse... Pegando aqui, né? Dois anos na Marquês de Sapucaí fantasiado de boi. Meu amigo, bumba meu boi. Ele quase mudou pra Parintins. Foi. Foi. Ele já tava vestindo as roupas lá. Ele ficou de caprichoso porque ele disse, eu sou garantido. Isso, ele ficou de caprichoso e se garantiu no dia. E se garantiu no caprichoso. Olha isso, meu amigo. E aí? Lá foi dois anos. Dois anos. Boi bumba. Aí, o que aconteceu, Caio? Quando então, em 2014, uma de suas traições causou grande escândalo na igreja? Ah, já tem a igreja. Aí já dá uma lé. Enquanto tá só o chifre na cabeça dele... É, agora a gente chegou em Parintins. Agora chegou em Parintins. Agora vai rolar. Chegamos em Parintins. E você falou igreja, a gente entrou em Parintins. Começou a festa. Começou a festa de Parintins. A igreja adora uma festa do chifre. Solta o gado. Ah, a igreja adora tratar de assuntos de gado, de chifre. Isso. No Sinédrio, no Parintins Sinédrio. O Sinédrio Parintins. Ela foi pro palco. Foi pro palco. Ah, com certeza. E aí? Aí o seguinte, Caio, causou grande escândalo na igreja, dividindo família, amigos. E ao ver que ela nem se importava pra isso tudo, graças a Deus, eu consegui terminar. Oh, precisou. Precisou do... Que ela não tava nem aí, pro que ninguém pensava, dizia, falava, nem ele, nem a família, nem a igreja, nem o palco, nem o boi, nem o bumbá. É. Pra ele se convencer que tava com a mulher rara. Tá pesado pra mim. Tava pesado. Tava, o chifre tava pesado. Aí ele saiu. E ele terminou. Sei. Só que agora começa o pós-término. Ah, eu pensei que tinha resolvido tudo. Fala só. Não, não resolvi. Porém, ela me persegue ainda. Persegue? E eu não consigo esquecê-la. Ah. Rapaz, tu tomou um alicatezinho, né? Ó, ela deu uma chave, não sei, que cê tá doido, né, meu irmão? Eu entendo isso. Isso aqui... Não faço não, Bruno. Ela deu. Ela deu. De caneta. Chave de caneta. Ela deu, foi mais. Caiu, Fábio. Ela deu uma chave de rosca nele, meu irmão. Ela deu, Caiu. Uma rosca retorcida. Sabe aquela retorcida que roda, 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 quando vem ao contrário, é assim, zzzzzz. É. Você mola de todo. Vira tudo pra lá e roda, roda aí. Rapaz, o trauma disso, às vezes, demora muito a ser curado. É, é porque, nesse caso aqui, é quando a mulher é mais homem que o cara. É claro. Aí ela come ele. É claro. Aí o cara fica louco. É. Ele morre. Vem cá, vem cá que eu vou te pegar. Ai, meu Deus, ela tá me dando esse privilégio. Acabou. Todos os homens se entregam a ela, eu também vou. Ai, tá de medo. E aí? Pois então, Caiu. Aí agora ele vai pra Deus. Vamos lá. Claro, ela tá me... E ela, ela... Porém, ela me persegue ainda e eu não consigo esquecê-la. Aí ele... Jesus. Tentei a ajuda de Deus, orando e até jejuando. Oh, lindo. Pesquisei formas pra disciplinar minha mente. Autoajuda. Ele vai em tudo. Uhum. Mas não consegui levar adiante, pois sempre que ela descobre que estou com alguém, ela me procura. E acabamos ficando e voltando na mesma coisa. Uhum. Olha, ela tá te pegando, hein? Safadilho. E ele tá achando uma maravilha. Ah, coitado. Ser esse homem, coitado, que não resiste. Sei, Caiu. Essa pegadora, ela já foi minha. Agora ela desistiu de mim pra me ter melhor. E me pegar quando ela quer. É, o problema é quando a mulher desiste do cara pra me ter melhor. É isso. Sei que não vou voltar com ela, Caiu. Muito menos agora, já que ela se tornou uma vadia declarada, dando pra geral nos rolés. Como se fosse a coisa mais normal do lugar. Ai, meu Deus. Rapaz, tu já tá descobrindo com quem que cê tava, hein, meu irmão? Ai, meu Deus. Tu já tá matando. O pessoal já tá começando a se revelar. Escuta, eu só tenho um conselho a te dar, sabe? Use camisinha. Ah, é importante. Use camisinha. Com criolina lá dentro. Porque senão você vai se contaminar de tudo que é doença venérea. Use camisinha. É. Dobrada. Nossa, é bom, é bom. Vai que cê dá uma pressão. Pode dobrada. Vai que dá uma pressão. Um cara afobado e nervoso como você. É. Acaba se entalando onde não devia e não sabe sair, né? Tadinho. Vamos em frente, Paulo. Vamos lá. Terminando. Às vezes vejo essa... Tá terminando. Três frases. Às vezes... Às vezes... E ele já tá fazendo a conceito sobre a pessoa do tipo dela. Ele reflete. Às vezes vejo as pessoas e me parece que perderam a alma, sabe, Caio? E já não são mais capazes de amar o próximo. É porque ela não amou ele. É ele. É. Caio, me ajuda. Agora ele pede ajuda. Pois não consigo me apegar a mais ninguém. É. É como se fosse... É como se nossas almas estivessem ligadas ou algo assim. Fica misto, Paulo. É tão ligado. Olha, a gente descobre com essas pessoas o lugar onde a alma habita. Isso, a tomada que ligou a alma. A alma tá aqui, ó. Isso. São umas almas extraordinariamente focadas aqui. É o chacra precípio. É o chacra. É o chacra. É, vamos pra chacra, meu bem. Passar o final de semana na chacra. Na chacra. Então... Olha a câmera. Olha a câmera. Cuidado, Caio, Pabllo. Opa, desculpa. Você tá com a chacra em riste. Não, não, não. Foi sem querer. Foi sem querer. Eu só tava batendo na perna, bati no lugar errado. É, pois é. Mas olha só. Pois é, ele fala assim, Caio, mas eu estou decidido que não a quero mais. Mas assim, me ajude, por favor. Ele tá decidido, mas pede ajuda. Não, eu não consigo ajudá-lo, não. Eu já falei tudo que eu tinha. Ele sabe a resposta. Sabe, ele sabe. Sabe, sim. Ele sabe. Agora, se você quiser uma ajuda minha, vai lá no CaioFabio.net. CaioFabio.net, escreva no campo. Escreve o quê? Pesquisa chifre, corno, traição. Pode escrever idiota. Idiota vai sair? Vai sair também um conselhinho pra ele. Otário tem? Otário. Mas se ele escrever chifre, traição, escrever... A palavra... Paixão, patologia... Ah. Ele vai chegar a um monte de textos... Adulterio. Com esse conteúdo. Adulterio. Ou ele, se ele chegar... Ah, meu Deus, aquele site tem mais respostas a pessoas como ele do que dá pra imaginar. VNV TV. O canal é você. A, meu Deus, aquele site tem mais respostas a pessoas como ele. A, seu dia, o trabalho. O canal é você. O que é isso?